Boa tarde, gente! Gente, mais um quadro branco de estudo revalido em 2018, pessoal. Não sou prático atrasado. Fazer o quê? A gente tem que seguir se aprimorando. E hoje, pessoal, a gente vai discutir um assunto muito, mas muito importante para nosso exame prático, que é o assunto politrauma, pessoal. Como vocês já sabem, politrauma tem um monte de coisa que é mesmo prático de saber fazer, certo, pessoal? De saber mexer mesmo. E a gente vai, no primeiro vídeo aqui, a discutir tudo o que a gente poderia estar discutindo de forma teórica, tá? E logo a gente vai mostrando de forma prática, com imagem e vídeos, tá? Todos aqueles procedimentos que a gente tem que saber fazer mesmo, tá certo? Que está dentro do atendimento, ou poderia estar dentro do atendimento, poderia se apresentar para nós, fazer algum desse procedimento dentro do que é a avaliação e atendimento inicial do politrauma, certo, pessoal? Então, vamos iniciar primeiro com a parte teórica e depois, em vídeos subsequentes, a gente estaria fazendo, discutindo com imagem e com vídeos, as partes que precisam ser bem aprimoradas na prática, que a gente precisa de fazer mesmo. Certo, pessoal? Então, vamos iniciar com a parte teórica já, já. Então, pessoal, diante de um evento, de um acidente, de um atendimento pré-hospitalar, se a gente está na equipe desse salvamento, né, que vai na ambulância a procurar um paciente, ou vai para um lugar onde aconteceu algum desastre, algum evento, um acidente automobilístico, uma casa que se caiu, ou alguém caiu de uma altura, uma ligação e a gente vai na equipe da ambulância de salvamento, pessoal. Tá certo? Para trasladar o paciente. Pessoal, é muito importante a gente, quanto no prático, quanto no teórico, quanto na vida, né, a gente saber, é claro, que o ABCDE, que a gente está já louco por iniciar a fazer essas coisas que a gente aprendiu, né, que a gente quer treinar, ver como que a gente está na realização desses passos, dessa avaliação rápida que a gente está fazendo. Tá certo? Mas, pessoal, antes disso, para não perder pontos numa prova prática, pessoal, o primeiro é quando você chega à cena do evento, pessoal, não esqueça, pessoal, o primeiro é garantir a segurança da equipe antes de intervir, pessoal. Você tem que garantir que não existe perigo quanto para a equipe, quanto para as mesmas víctimas que estão na área. Então, você tem que olhar se está na rua, sinalizar para bloquear o passo de carro, afastar o pessoal curioso que está querendo invadir a cena de estar as víctimas de ocorrência do acidente, certo? Para evitar quanto que você ou sua equipe fique ferido ou que a vítima aconteça mais outra coisa e acabe com a pouca vida que tem a vítima ou que acontecerem novas vítimas da parte dos curiosos que estão ali e aconteceu uma coisa e, em vez de ser uma ou duas vítimas, aparecem mais duas ou três vítimas. Então, por causa da curiosidade e não garantir a segurança da região do evento. Então, muito importante. Ainda, se quando você chegou ali e você está enxergando que tem perigo, por exemplo, tem cabo cortado de energia, não é seguro para você nem para a vítima nem para os curiosos, você tem que chamar para a empresa de energia, né? Que venha a dar um jeito para você conseguir acessar ali sem perigo. Se é fogo e tem possibilidade de uma explosão de mais fogo, de cair uma coisa, você tem que, então, chamar para bombeiro para que venha a dar um jeito e garantir a segurança do lugar. Certo, pessoal? Assim, pessoal, depende do que está acontecendo, você vai ter que se apoiar e ligar para a instituição ou responsável dessa segurança, de garantir a segurança. Agora, está garantida a segurança, não tem perigo. Você faz só delimitar ali a região, afastar o curioso e você vai entrar com sua equipe. Outra coisa importante, pessoal, é desde que você chegar ali, você tem que, com sua expertise, de visualizar, pessoal, a cinemática do evento, pessoal. Porque isso já vai estar dando a você um pronóstico e as possibilidades de tipo e gravidade dos traumas da vítima. não é igual você ir ali à mente vazia sem saber a que já você com a cinemática do trauma. Se for um acidente automobilístico, por exemplo, você está chegando já vítima e jogado fora do carro. Você vê que o carro está deformado, afundado, bem deformado a carroceria do carro ou foi batida contra um poste de energia e quebrou. coisa pessoal que você consiga perceber a intensidade do impacto, a intensidade, a força e a gravidade do evento. Já você está olhando, está percebendo se tem morto já ou se tem pessoa muito grave. Você está com uma ideia da gravidade que você vai encontrar. Também, caso que você está chegando para dentro do carro e já está chegando que a porta do lado da vítima foi afundado deformado que a direção foi quebrada que o parabrisa foi quebrado com a cabeça você está enxergando já as possíveis leções que poderia estar tendo esse paciente. Se bateu a cabeça contra o parabrisa se foi do lado e quebrou o ombro a costela desse lado jogou a gente para embaixo e tem fratura do quadril de membros inferiores de fêmur então se foi para a frente se foi por detrás ou a batida se estava com cinto de segurança já você vai ver a leção que vai ter no abdômen no tórax se bateu o tórax contra a indireção você está chegando já se vai ter leção no peito no coração nos vasos principais ou a cervical se foi uma batida que ele mexeu a cabeça para frente e para trás de repente certo pessoal já sabe que tempo é possível a leção da cervical pessoal a cinemática da ideia certo das leções e onde que são as leções que poderá você estar encontrando isso é importante também você já estar olhando e outra coisa importante é a chamada triagem pessoal você tem que saber para onde você vai transportar o paciente as condições desse hospital para você saber a triagem que você vai fazer nas vítimas são múltiplas vítimas e você saber a que vítima você dá prioridade certo para você conseguir dar prioridade aquela que tem mais possibilidade de sobreviver caso o hospital não tenha as condições suficientes ou se o hospital tem todas as condições então você vai dar prioridade ao mais grave mesmo certo e isso aí e fazer aquela ligação pessoal para informar ao centro onde você vai levar a vítima de si que foi o evento que aconteceu e as possibilidades para que eles também já iniciem aprimoramento e preparar condições para receber os pacientes isso aí pessoal é importante e certamente é cobrado em um exame prático você tem ideia dessa parte inicial antes mesmo de entrar no atendimento da vítima pessoal então pessoal lembre tem algumas regras também que é bom que você tenha de informação para você atuar adequadamente como que pessoal você tem que saber que você vai em uma equipe e equipe atua ainda que o ordem seja A, B, C, D, E a equipe vai atuar de forma conjunta então pessoal saiba que é preferível que você não faça uma coisa se não está certo de que você vai ser um benefício porque tem uma regras que não perjudicar ainda mais a situação que já existe isso que significa que você tem que tomar conduta que vai beneficiar não fazer coisa por fazer ou coisa que vai ser diatrogênica mesma e vai perjudicar ainda mais a situação o tempo é importante pessoal você tem até menos de 20 minutos para fazer tudo o que você vai fazer com a vítima ali e tirar a vítima do lugar a extração tem até 20 minutos para a extração do lugar do paciente pessoal nesse momento você tem que saber uma coisa não é preciso fazer diagnóstico definitivo o importante nesse momento é você garantir a vida certo e conseguir tratar o paciente com a maior brevidade possível e com as coisas que podem causar a morte corrigida para ele conseguir chegar ao hospital e então lá é que a gente vai fazer outro análise outra avaliação já mais específica pessoal esse item aí pessoal é muito importante você ter ideia e não está fazendo besteira certo pessoal então uma vez garantida essas situações vão lá a entrar já agora sim no ABCDE que a gente está louco já para entrar nessa parte que a gente domina então pessoal o primeiro o ABCDE é o A que a gente sabe que R-weight que significa o caminho do ar pessoal e que a gente faz nesse A pessoal garantir pessoal a via aérea garantir o passo livre do ar certo e é claro que estabilizar a cervical lembre você chegou ali ou você ou algum colega da equipe imediatamente já tem que se colocar na parte superior na parte da cabeça da vítima com um joelho ou dois joelhos no chão assegurando a cabeça do paciente certo assegurando a cabeça do paciente para estabilizar a cervical e esse aí não solta mais a cabeça até que o paciente não esteja bem com o colégio cervical garantido e bem com os coxinhos laterais assegurados e com as fitas asseguradoras da cabeça já fixas então pegou a cabeça ficou ali até que tudo esteja bem fixo e garantido pessoal e é claro que já quando você pega a cabeça faça uma pequena correção para garantir a via aérea e você também já nesse mesmo momento está conscientes apresentando para a vítima pegou a mão da vítima para dar-lhe confiança e coopere mais com tudo o que você vai fazer e já está fazendo alguma pergunta para eles já está avaliando também se ele fala com você e essas coisas já está garantindo que a via aérea está livre ele está falando o colega de você está fixando a cabeça e você vai proceder a colocar imediatamente o colar cervical pessoal certo pessoal você tem que enxergar o colar cervical tem que olhar tem 3 tipos os colares antigos tem 3 tipos de colares o colar médio o colar pequeno e o colar grande de G daí que é P M e G os 3 tipos de colares P de pequeno M de médio e G de gigante não de grande pessoal então lembrar o pequeno geralmente você faz a medida no pescoço do paciente na parte lateral medindo desde o ombro da clavícula até o ângulo da mandíbula tá certo dois dedos que tem que entrar ali tá certo já o mediano é para 3 dedos já o grande entra 4 dedos ali nessa medida dali e dependendo dessa medida é o tipo de colar que você vai colocar para que fique bem o colar pode ser mais grande mas não pode ser mais pequeno do que precisa o paciente porque aí não faz a função pessoal lembra que o colar garante 90% de limitar o movimento de flexão e tensão mas o movimento lateral não garante quase nada apenas um 50% ou quanto mais então é por isso que o colar que pegou a cabeça não pode soltar mais porque tá garantindo que o movimento laterais não seja realizado até que não tenha as coxinhas da tábua rígida colocada e fixada com as fitas pessoal então importante modernamente pessoal existe já um colar que é regulável pessoal tá que tem lateralmente como você aumentar diminuir essa amplitude da medida que vai desde o ângulo mandíbula até a clavícula até aí até cima então isso é mais fácil porque você só tem que medir com o dedo no pescoço do paciente e transportar essa medida para o colar e fixar nessa medida e já tá colocando o colar também tem uma técnica de colocar pessoal que depois a gente vai estar colocando vídeo ou imagem para vocês verem como que é a colocação porque pessoal tem muitas vezes tem chegado paciente com o colar invertido com o colar erradamente o colar tem sujeito pessoal e tem uma técnica para ser colocado primeiro tem que colocar a parte anterior e depois fixa a parte posterior tem pessoas que fazem o contrário e rasgam o nariz do paciente se é mulher rasgam tudo o brinco é uma coisa horrorosa pessoal já vi atendimento na rua com o colar cervical colocado tudo errado certo pessoal então a gente tem que estar prestando atenção na técnica para nosso exame e para a vida pessoal então pessoal garantida via aérea e fixada a cervical com todas essas salvidades que a gente estava discutindo a gente tem que pessoal como falei tudo isso aí se faz geralmente junto certo a gente está fazendo passo a passo para uma questão de estudar certo pessoal então pessoal já no briefing pessoal que é a ventilação que a gente vai analisar pessoal a gente vai analisar a respiração da vítima pessoal a gente vai olhar movimento respiratório do tórax pessoal gente a gente vai olhar se está com uma frequência e na profundidade de respiração adequada certo porque a gente sabe que uma frequência muito alta não está bom também depende da profundidade de respiração certo pessoal e já de jeito a gente também dá uma olhada no tórax do paciente para avaliar quaisquer tipo de deformidade que está causando impedindo uma boa ventilação pessoal e se precisar a gente vai estar colocando oxigênio ou administrando com o bambu e começar a ventilar esse paciente com oxigênio enriquecido com o bumbu conectado com oxigênio você já coloca também oxímetro de pulso para estar olhando a saturação de oxigênio e você tem uma ideia de como está essa ventilação do paciente porque pode estar com a via aérea livre mas ele não está ventilando bem tá certo aí oxímetro de pulso é importante e vai definir mesmo o que está acontecendo e se precisa ou não de oxigênio pessoal tá pessoal então na circulação pessoal ali o que você vai avaliar tá você vai avaliar presença de sangramento pessoal pulso pressão arterial tá porque ali você vai estar avaliando se ele está com boa hermodinâmica como está sua hermodinâmica que está precisando você vai estar canalizando veia duas veia pessoal periférica para você estar colocando hidratação já cristalóide no paciente controlando a hermodraia se está presente com curativo compressivo certo pessoal já também você deve estar monitorando o paciente e verificando como falei a pressão arterial pulso para estar rastreando pesquisando as possibilidades de choque pessoal tá então paciente que se tem hipotensão está em choque pessoal até que prove o contrário você tem que estar ativando o protocolo anti-choque com aquela hidratação peço a lembrar que agora é moderno aquela coisa de hidratação controlada não é dois litros para dentro não é depende e você inicialmente entra um litro um litro e meio e vai avaliando porque também é ruim você hiper hidratar o paciente que a pressão está subindo demais e aí se está com sangramento quanto interno quanto externo o sangramento vira mais difícil de ser controlado então cuidado com a quantidade de volume que você passa no paciente tudo tem que ser controlado e aí na circulação pessoal você vai fazer isso vai canalizar veia vai tipificar sangue por se a gente precisa vai entrar com cristalóide vai ter controle de hemorragia se está com hemorragia visível ventaja compressiva tá vai monitorar o paciente verificar pulso e pressão arterial pessoal e o monitor vai estar falando já certo pessoal isso que você faz na circulação disability pessoal é neurológico pessoal e aí também é importante pessoal o mini exame esse neurológico rápido sumário que inclui escala de glauso que você tem que saber a escala de glauso pessoal a reactividade da pupila a luz quanto a luz normal quanto a luz da sua linterna para você fazer o exame e se está simétrica simétrica se está isocórica ou não as pupilas também tem que avaliar pessoal a atividade motora do paciente e o ritmo respiratório porque pode ser com o ritmo respiratório de chenestoque um ritmo respiratório de kuzma um ritmo respiratório de biote dependendo se está com um trauma ou não está com um trauma canoencefálico e poderia estar com uma hipóxia que está causando esses tipos de respirações anormais então ali você vai analisar o que pessoal escala de glauso reatividade popular atividade motora e ritmo respiratório também é bom que você está enxergando ainda que você já olhou isso lá em circulatório mas também forma parte da parte neurológica pessoal pessoal importante a escala de glauso você tem que saber como se fosse seu nome lembrar que é a melhor resposta ocular a melhor resposta verbal a melhor resposta motora pessoal já vi já vi e não é mentira minha já vi que alguém perguntou para um não vou nem falar nem nada só vou falar a história um profissional da saúde e o profissional da saúde respondeu que não tinha um monitor do Glasgow pessoal já vi isso já respondeu e o rapaz não sei se achava que estava brincando falou vou falar para a seguir da saúde para que nos facilite um monitor de Glasgow e o profissional sério falando sério mesmo não era brincadeira ele falou ah é bom porque a gente já reportou isso e ainda não não deram resposta para nós o profissional nem sabia nem sabia o que coisa era Glasgow eles para sair da perto ele falou que não tinha monitor de Glasgow coisa curiosa eu fiquei apavorado nem falei nada mas aconteceu e também já vi isso foi outro caso que perguntaram para quem o Glasgow e 321 falou e falou está muito bem está mais que bem esse Glasgow porque se 15 vem 321 está super super homem esse é uma mulher está super mulher essa senhora com a escala de 321 pessoal como a gente sabe a escala de Glasgow é a melhor resposta que coisa a melhor resposta ocular a melhor resposta verbal a melhor resposta motora que cada tem 4 pontos a melhor resposta ocular 5 pontos a melhor resposta verbal e 6 pontos máximos a melhor resposta motora pessoal e mínimo para cada um quando não está sem resposta é 1 nunca é 0 pessoal é 1 quando é mínimo com a esquerda 3 aspectos e a máxima é o que eu falei agora dependendo do que está avaliando pessoal então pessoal a gente sabe que por estar rindo eu passei essa coisa aqui então pessoal tinha passado de de um clique aqui mas foi tudo por estar rindo então pessoal a melhor resposta ocular pessoal é assim é se pessoal você chega ao lugar e o paciente está com o olho aberto espontaneamente já o paciente tem 4 porque está com o olho aberto espontaneamente tá certo se o paciente está o olho fechado e abre os olhos quando você chama ele senhor abre os olhos só quando você chama ele é resposta ao estímulo né é o estímulo da voz que ele abre o olho aí o paciente tem 3 pontos se não responde a isso tem que você fazer um estímulo doroso para que ele abra o olho aí tem 2 pontos certo e se não responde nem com estímulo doroso não responde não abre o olho aí tem só um ponto essa é a melhor resposta e sempre a pessoa é a melhor resposta lembrem essa palavrinha tá quando é a melhor resposta verbal pessoal se o paciente quando você chega está de olho aberto e você pergunta para ele seu nome sua coisa fala tranquilo bem orientado o paciente tem 5 pontos agora se ele fala para você mas não fala exatamente o que você perguntou ele está confuso então aí tem 4 pontos mas a pessoa tem que diferenciar uma coisa por exemplo se você pergunta para o paciente qual é seu nome ou qual é sua idade ele responde 8 anos e você está vendo que a pessoa tem mais 50 60 anos você tem que se dar conta que ele ele teve um processo de análise bem bem tranquilo porque ele respondeu mesmo a pergunta que você fez só que não respondeu direito certo então ele tem 100 niveis de processamento só que está confuso então aí é 4 pontos aí é 4 pontos agora se ele quando você perguntou sua idade ou seu nome ele responde por exemplo não gosto de manzar então ele aí não está bem porque ele ainda não respondeu sobre a pergunta respondeu outra coisa então já aí ele está mais que confuso certo porque ele nem sequer sabe de que trata a pergunta que você fez aí pessoal aí ele tem 3 pontos pessoal normal e normal está orientado bem tranquilo respondeu direito esse é 5 se está confuso aí tem 4 certo agora se está com coisa inapropriada como essa que eu falou aí tem 3 certo pessoal porque falou inapropriadamente não está concordância ou às vezes o que fala é palavrão essa coisa é inapropriado aí tem 3 agora se ele ele não fala espontaneamente não responde só quando você faz um estímulo doloroso é que ele faz som incompreensíveis aí tem dois e se não faz nada pessoal tem um certo pessoal é só assim e a melhor resposta motora é assim se ele obedece a ordem normal levanta a mão mexe esse pé faz contra minha mão pressão para você estar avaliando sua força motora por exemplo aí se ele faz tudo tranquilo ele está bem ele tem 6 pontos nesse aí ele não obedece a ordem que você dá mas você faz um estímulo nele e ele localiza o dor você faz um estímulo no peito no externo pessoal como gostam de fazer e apertar o pressão do paciente para fazer estímulo doloroso não é para fazer isso e ainda menos em mulher isso causa lesão apertando no externo com a mão fechadinha tipo quando você vai fechar a mão com os ossos do dedinho apertar o externo com esse estímulo doloroso aí já é suficiente e essa dor é só quando você aperta aí se ele leva a mão para onde está o dor ele está localizando dor aí ele tem cinco pontos certo pessoal agora se ele mexe a mão ou o pé quando você faz dor mas não vai esse membro para onde está o dor ele não está localizando dor ele está fazendo movimento ou outro movimento que às vezes falam que é retirada aí tem menos pontos ainda aí tem quatro tá se é o que faz é uma flexão inadequada está descorticando certo se ele faz uma extensão inadequada aí está descerebrando então aí teria três pontos se descortica dois pontos se descerebra certo e se não faz nada aí tem um ponto certo pessoal e essa é a escala de glauco pessoal agora pessoal também não vai fazer um estímulo doloroso para examinar primeiro ocular para depois examinar verbal e depois para a resposta motora não é assim pessoal você tem que da primeira vez que você fez estímulo doloroso já você tem que ver a resposta de três coisas tá você fez o dor por exemplo e ele não abriu o olho tá localizou o dor com a mão e não falou nada fez um som incompreensível já você tem que avaliar todas as coisas ao mesmo tempo não é fazer três vezes torturar o paciente então pessoal essa escala de lavo daí a pupila tem que olhar a pupila pessoal certo olhar a pupila como está reatividade a luz e já você também está avaliando a atividade motora e como está respirando essa é desabilidade pessoal o sports é tirar a roupa do paciente descobrir o paciente para tentar enxergar alguma lesão que este fora da nossa visão rápida e fazer uma exploração um pouquinho mais procurando uma deformidade uma fratura de osso longo alguma ferida por exemplo na parte de trás do paciente nas costas tá certo se não acharem nada pessoal você volta a cobrir ao paciente com manta e coisa para evitar a hipotermia pessoal certo pessoal desse jeito pessoal já temos o processo a avaliação o ABCDE todo garantido todo pessoal ali tem que ser em menos de 20 minutos tudo isso aí pessoal e fazer o traslado do paciente para lá para o centro para onde você fez a chamada já a ligação e já avisou o que tem o paciente e a condição é que o paciente vá para lá para que ele saber que vai requerir o paciente já está preparado para receber esse paciente pessoal dentre esse ABCDE tem algumas coisas que a gente tem que saber fazer na prática colocar o colar cervical tem que saber fazer isso mesmo que isso pode ser cobrado no prático você tem que saber usar o ambu armar o ambu tá colocar essa posição da mãozinha em C com E com E Acer apertando acima da nariz e A E para assegurar o queixo a mandíbula do paciente a máscara assegurar que não escape o ar sempre não deixando que a máscara sobrepasse o queixo para que não escapar o ar tudo isso aí é técnica do ambu e a ventilação que você tem que fazer isso é importante pessoal porque isso pode ser cobrado que você ventile com o ambu um paciente lembra que o ambu tem a sua bolsa ali e tem que estar conectado ao oxigênio outra coisa importante pessoal prática dessa ABCDE é a intubação orotraqueal pessoal a técnica intubação orotraqueal você tem que saber igual que colocar uma cânula de Guedes para manter a língua em sua posição e seja mais fácil a ventilação com máscara certo pessoal colocar a cânula de Guedes na boca do paciente tem que saber fazer isso tem que saber a técnica de intubação eu falei lembrar que intubação tem e tudo isso paramentado pessoal com óculos máscara luva tudo lembrar sempre isso o outro examen físico normal geral rápido certo pessoal é importante você tem que saber fazer porque isso pode ser cobrado e gosta de ser cobrado no prático certo pessoal então vão a fazer uma diminuir cada item desse aí pessoal o A como a gente falou já via aérea patente se está consciente é boa a via aérea está permeável se está consciente falando está permeável a via aérea tá boa oxigenação cerebral significa que o paciente está consciente certo pessoal então lembra a maniobra de já o truth que é pessoal anteriorizar a mandíbula certo quando você suspeita de que tem trauma você não eleva não faz uma tensão cervical você só eleva a mandíbula tem que saber fazer essa maniobra que é assegurando o paciente por detrás tá fixando embaixo da mandíbula e acima do rosto os dedos polegares e elevando a mandíbula sem mexer muito a cervical e o chin o chin leves pessoal é elevar o menton com o dedinho dos dedinhos o indicador e o de meio embaixo do queixo tá certo e o polegar acima do queixo eleva a mandíbula para conseguir você fazer a ventilação e rectificar e abrir a via aérea nesse momento se o paciente tem secreção tem que ser aspirado as secreções tá com um aspirador rígido tá se escala de glauco a gente sabe que se é 8 ou menos tem que ser entubado o paciente e aí é a história de a intubação que a gente tem que saber fazer tá pelo menos descrever a técnica ou fazer simulado num boneco ali na prova certo pessoal lembrar tubo fixo cofre insuflado conectado a oxigênio tá sem impossibilidade tá certo se tem impossibilidade de intubação orotraqueada então a via cirúrgica tem que ser recomendada ideal é a cricotireotomia sempre que seja o paciente maior de 12 anos se é menos de 12 anos pode ter que fazer a tracotomia mesmo porque não dá para fazer cricotireotomia em paciente de menos de 12 anos pessoal então importante isso aí escala grátis com menos de 8 ou em tuba com tubo fixo cofre insuflado conectado a oxigênio tudo e fixo o o tubo também certo certo se não pode tem impossibilidade por algum motivo não está contraindicado isso aí você vai ter que fazer chamar a via cirúrgica se não sabe vai ter que funcionar com agulha no cartilho cricotireotomia até que chegue a um lugar onde pode fazer feita a cricotireotomia pessoal essa agulha é máximo 45 minutos tá e pode conectar a um tubo inteiro com oxigênio aberto a toda que dá 15 litros por minuto certo lembrar a história de colar cervical pessoal que pode ser só pode ser retirado quando está a certeza pessoal certeza absoluta de que não tem lesão cervical e isso só se consegue lá com um bom examen físico examen imaginológico com o paciente consciente sem droga para você verificar bem de que não tem nada cervical se há certeza de nada lesão cervical tá então com o que? com o examen físico da região do paciente consciente sem sedação sem droga nem álcool tá a indicação de intuação orotraqueal que pode ser para proteção da via aérea escala de Glasgow de 8 ou menos se a via aérea está comprometida se fracasso da ventilação com máscara toda essa aí é indicação de intuação orotraqueal certo pessoal tudo isso aí sobre o A o Airway pessoal então pessoal sobre o B que é importante a ventilação lembrar que a ventilação depende em primeiro lugar da permeabilidade da via aérea que está livre outra coisa é a função pulmonar tem que estar adequada a parede torácica e diafragma tem que estar também adequado sem lesão e funcionando normalmente daí é o examen que você vai fazer do tórax tá vai olhar a frequência respiratória vai olhar a profundidade da incursão respiratória e o ritmo que tem certo e examen de tórax procurando deformidade ou alguma alteração tá então lembrar depois aí você tem que entrar com oxigênio com máscara geralmente sempre a 10 litros por minuto de oxigênio tá e colocar imediatamente oxímetro de pulso para controlar a saturação do oxigênio pessoal muito importante tudo isso aí então aí você vai avaliar situações de risco para a vida que são pessoal aquelas que chamam as ciladas do B que é se está acontecendo um pneumotor hipertensivo que pode matar o paciente o hemotórax maciço ou a contusão pulmonar pessoal que está com tórax instável ou pneumotor a ver essas aí são situações que você tem que tomar conduta imediata para evitar a morte do paciente antes de chegar ao hospital pessoal então você tem que saber muito pessoal para o prático toda a medida de alívio de pneumotoras tá a trotomia essa aí na segunda paciente cortado direito na linha meia clavicular para você furar aí e tirar o ar e deixar a pneumotora aberto pessoal e não seja hipertensivo no caso de tora inestável fixar as costelas no caso de pneumotora aberto também fazer o curativo esse de 3 punta para deixar o ar sair mas não entrar e no caso de contusão pulmonar pessoal lembrar que geralmente esse paciente vai precisar ser apoiado espiritualmente por causa de que essa contusão pulmonar geralmente causa edema interticial lá dentro esse paciente vai precisar até ventilação mecânica pelo menos 48 horas ou mais até que ele conseguir de novo boa perfusão e cuidado com o pneumotora secundário esse após ventilação certo pessoal então pessoal o tratamento dessas coisas aí a gente vai discutir depois a parte porque senão o vídeo esse ficaria imenso certo mas eu estou dando uma refrescada na parte circulatório pessoal circulação aí você sabe já falei aí tem que avaliar o cor da pele tá garantir as duas vias venosas periféricas com cateto calibroso e entrar com cristaloide lembrar que não é entrar com volumen 2-3 litros não é 1 litro e meio e ir avaliando de a pouco se não consiga via venosa entrar com a intraóxia lembrar a localização de onde se faz a via intraóxia que é transitória para trocar assim que você consiga via venosa avaliar pulso pressão arterial enchimento capilar você tá avaliando aí a possibilidade de choque que ele tá choqueado até que você não mostre o contrário pessoal assim que você vai entrar com 1 litro 1 litro e meio de cristaloide lembrar que esse cristaloide tem que estar aquecido a 39 graus celsius pessoal para garantir a temperatura do paciente velocidade de 20 mililitros quilogramo hora pessoal colocar monitor pessoal para acompanhar esse paciente a zona nasogástrica necessário e lembrar que se tem fractura ou indício de fractura de base do crânio é sonda orogástrica para evitar passe dessa sonda para lá cima o sistema de peso central pessoal a sonda vesicada pessoal medir de urex e tá avaliando se tem trauma porque aí também pode sair de atar sangue pela urina e aí você tem uma ideia do que tá acontecendo lá embaixo certo pessoal se tem indício de lesão uretral porque tá com hematoma no testículo alguma coisa que tá dando indício lá embaixo você vai ter que fazer na punção suprapúbica pessoal até que você garante que não tenha uma rotura da uretra certo pessoal se tiver no hospital é claro que você vai fazer radiografia que você pode estar fazendo de coluna cervical de tora de vacia ufaz ou lavado peritoneal se precisa tá certo é um exame primário mesmo caso que tenha no hospital se está na rua ainda é só avaliar todo o cê e para trasladar o paciente tá procurar pessoal você tem uma ideia de fractura de ossos longo mais ou menos quanta quantidade de sangue permite cada fractura por exemplo o fêmur a gente fala de 1500 mililitros já é grave mesmo tívia húmero 750 vacia 2000 mililitros então dá uma ideia de se você acha fractura a perda de sangue de quanto vai poder ser já você está entrando profilaticamente com volume certo pessoal então isso aí do cê pessoal importante do dê pessoal eu falei do dê que é escala de glássico pessoal tá certo e a pupila pessoal também ritmo respiratório e força muscular tudo isso tem que ver com o exame neurológico rápido pessoal e aqui já está o glássico que eu já expliquei para você como que a gente determina rápido o glássico pessoal certo e por último o e que expor o paciente para avaliar possíveis lesões não visíveis normalmente e depois que você faça essa avaliação cobrir o paciente para manter temperatura corporal lembrar que a temperatura também se garante com o fluido aquecido que você vai administrar lá no C 39 grados Celsius e o cobertor térmico que você vai usar após examinar o paciente a parte E certo lembrar hipotermia pessoal agrava acidosis estimula coagulacotias então tem que evitar mesmo hipotermia para não complicar mais ainda o paciente pessoal então pessoal isso aí a parte teórica vou colocar aqui critério encaminhamento para centro de trauma quando você deveria levar o paciente direto para centro de trauma se possível certo quando claro menos de 15 pressão arterial menos de 90 frequência respiratória maior de 30 tá certo ou menor de 10 também frequência respiratória e é um índice pessoal de gravedade de trauma que se chama RTS e quando menor de 11 também é para levar para centro de trauma direto o paciente certo pessoal é menos 14 mesmo é lesão penetrante pessoal toroflácido também associação de trauma com queimadura também dois ou uma fractura de osso longo também fractura de vazia crânio sinais de focalização neurológica ou amputação também é direto para centro de trauma se foi ejectado do veículo se tem óbito na cena do acidente olha a importância que tem na cinemática do trauma tá certo o tempo de tração tem que ser menos de 20 se é mais de 20 minutos também já tem que ir para lá tá se houve uma queda de mais de 6 metros de altura acidente com velocidade maior de 70 km por hora ou de 40 se é de moto todo esse aí é critério para levar o paciente para centro de trauma e idade mais de 65 anos ou menos de 2 anos ou comorbidade significativa o paciente tem que ir direto para centro de trauma pessoal olha com esse critério aí só para a gente estar sabendo quando que é gravidade mesmo a situação e é claro a pessoa que já no hospital na avaliação secundária você vai ter que fazer de novo uma análise detalhada sobre o paciente a característica do acidente de novo você vai analisar alguém que conte para você se ele não pode sobre como foi o acidente a cinemática do trauma de novo a análise do que aconteceu ali no acidente o exame do paciente detalhado de novo de cabeça até o pé de novo cabeça pescoço tora adorme pélvica extremidade minuciosamente então agora detalhado para enxergar coisas que não se enxergou na primeira avaliação pessoal fazer toque e colocar sondas em todos os orifícios naturais do paciente vesicar toque retal sonda uretral nasogátrica ou orogástrica dependendo tudo pessoal tem que ser colocado sonda e fazer toque em todo lugar examinando o paciente certo e colocando sonda que precisa pessoal os examens que precisar de traslado do paciente não se fazem até que não este estabilizado só fazer o examen que ele na mesma marca onde ele está no centro de trauma certo então se suspeita de fractura de base de crânio lembrar que não pode colocar sonda nasogástrica é orogástrica se suspeita de ruptura uretral não é sonda uretral é punção suprapúbica para esvaziar a urina e fazer quando possível uma uretrocitografia retrógrada para verificar se tem ruptura uretral se não tem nada aí se pode então colocar sonda uretral então pessoal essas são as coisas e as informações que podem ser sendo cobradas em um examen prático sobre ATLS esse pessoal importante isso aí que ele gosta de pegadinha alguns procederes que a gente tem que saber fazer a história aquela da cinemática do trauma que gostam de pegar pessoal assim como aquela ligação inicial que a gente tem que fazer para o hospital e o triagem são coisas que são bem esquecidas pelos colegas e eles gostam de cobrar essas coisas você não esqueça de estudar essa parte de cinemática de triagem da ligação aquela para o centro aquela parte inicial o tempo que tem que ser removido do lugar da vítima e todos aqueles detalhes que a gente falou no início e pessoal faça boa prática sobre todos os procederes que tem a ver com o atendimento esse aí desde usar ambu intubação orotraqueal sonda vesical sonda nasolgátrica também importante aquela selada do B pinomotora principalmente pinomotora hipertensiva que é a tolacotomia de alívio essa aí ela gosta de cobrar muito lugar e como se faz materiais que você precisa para usar para usar para fazer essa tolacotomia de alívio essas coisas aí da prática eu gosto de cobrar a de alívio e lembrar depois a definitiva a de alívio definitiva que você vai ter que fazer após isso que é embaixo não é acima é aqui abaixo no quinto paciente de costal pessoal tudo isso aí que é bem prático ele gosta de cobrar a gente vai discutir isso depois a parte para ainda estar praticando mas estou lembrando para vocês para já irem estudando sobre essas coisas isso sim é muito importante para o prático então pessoal esse vídeo já está ficando longo a gente se vê em outro vídeo para continuar com as coisas que faltam sobre esse assunto aí e outras discussões que a gente vai ter sobre ATLS quando por exemplo quando tem queimado quando tem um ATLS no queimado tem alguma particularidade que a gente tem que estar analisando então pessoal eu sou o Dr. Abel desejo para todos nós boa sorte e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto